Está sendo realizado totalmente online, cada participante está em home office, obedecendo as medidas de segurança de prevenção ao COVID-19. O webinar tem tradução simultânea, para acessar esse recurso basta ir ao telefone e escolher o seu idioma. O evento está sendo gravado e futuramente estará disponível em nossas redes sociais. Agora, gostaria de apresentar o nosso moderador desse webinar, senhor Salsunha, presidente da Abidão. Boa tarde a todos. Obrigado, Tayana. Obrigado a todos. Peço desculpa em nome da organização. Bom, nós tivemos cerca de mais de 400 inscritos e o sistema deu um problema de suporte a essas pessoas todas, mas podemos começar. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos e dar boas-vindas a todos aqui nesse momento. Obrigado, Tayana. Obrigado, Tayana. Obrigado, Tayana. Obrigado, Tayana. Presidente, tenho y alignment, all right. Omónio nacional de energia 250, há possibilidade de construção de mais 8 a 10 usinas em novas centrais nucleares. Em 2020, o Ministério de Minas e Anatia anunciou ao mercado o início da contratação dos estudos para escolha dos locais para a construção dessas novas centrais. Neste cenário, a Abidam está promovendo este webinar. Gostaria de, primeiramente, apresentar o nosso primeiro palestrante, o doutor Leonardo Santos Guimarães. Ele é doutor em Engenharia Naval e Oceânica pela USP, e engenharia nuclear pela Universidade de Paris. É diretor-presidente da Eletrobras Eletronuclear desde outubro de 2017, representante do ministro de Minas e Energia no Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, e membro do Grupo Permanente de Acessoria em Energia Nuclear desde 2010. É membro do Grupo de Especialista em Responsabilidade Civil por Danos Nucleares desde 2019, ambos da Diretoria Geral da Agência Internacional de Energia Atômica. Membro do Conselho de Administração da World Nuclear Association, a WNA, desde abril de 2016. Membro da Academia Nacional de Engenharia desde 27 de dezembro de 2018. Membro da American Nuclear Society, local Section Committee, desde 15 de junho de 2017 até junho de 2020. Membro da American Nuclear Society desde fevereiro de 2017. E membro do Conselho Empresarial de Energia Elétrica da FIERJAM desde setembro de 2015. Doutor Leonan, eu gostaria de lhe passar a palavra para as suas considerações, para a sua apresentação. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, é um prazer estar aqui com vocês todos, para a gente trocar informações, trocar ideias e opiniões. E eu vou inicialmente compartilhar a apresentação. E vou fazer a apresentação em inglês, porque os slides já estão em inglês, é mais rápido, acredito ser mais fácil, que já esteja em inglês. Eu vou tentar compartilhar aqui, vamos ver se dá certo, porque sempre é uma emoção, se dá certo ou não dá. Deu certo? Deu certo. Deu certo. Deixa eu passar aqui para o canal do inglês. E agora eu não estou conseguindo passar para o canal do inglês. Canal da tradução. Bom, então, acho que eu vou fazer a palestra em português e fazer a tradução em inglês. Eu não estou conseguindo passar daqui para o canal em inglês. Pode ser, fala, organização. Fala, Catayana. Pode ser, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Leonardo. Está funcionando, então, com a tradução. Então, vou fazer fácil em português. Lembro de slides em inglês. Bom, essa apresentação é rápida. Ela, inicialmente, quer mostrar a todos aquilo que a gente chama dos top 10, ou das 10 principais prioridades da empresa. E ela começa, primeiramente, com o primeiro deles, o reforço da cultura de segurança e a implantação do núcleo oversite, ou da supervisão independente de segurança. Essa é uma atividade fundamental, que, sem ela, está bem estabelecida e bem fortalecida. As outras atividades ficariam, certamente, comprometidas, o que não é o caso, absolutamente. O segundo, a segunda prioridade é a melhoria contínua da segurança e o desempenho operacional de Angra 1 e Angra 2, as nossas usinas em operação. Isso envolve a avaliação contínua de processos, projetos, sistemas, equipamentos, procedimentos, tendo aí como referência as melhores práticas nacionais e internacionais da indústria, buscando atingir o mais alto grau de padrão de segurança, aumentando a confiabilidade e controlando o custo. É sempre bom lembrar que, em usinas nucleares, a relação entre performance operacional e segurança é muito próxima. Em geral, quase como uma regra, a segurança é melhor naquelas unidades em que a performance operacional também é melhor. Essas duas ações de segurança e performance operacional vão conjuntamente, lado a lado, mão na mão, no processo de melhoria contínua. A terceira prioridade é a operacionalização da nossa armazenagem a seco de combustível usado. Esse é um desafio, um grande desafio vencido, que eu vou ter a oportunidade de mostrar aos senhores a situação atual, que já está em operação a nossa unidade chamada UAS, a armazenagem a seco de combustível usado para Angra 1 e Angra 2, que já foram efetivamente transferidos elementos de combustível usados de Angra 2, uma parte de elementos que já estavam na tecina de Angra 2. Já foram transferidos, vocês vão ter a oportunidade de mostrar isso rapidamente. A quarta prioridade é a extensão de vida de Angra 1. Angra 1 entrou em operação comercial em 1985, logo ela completa a sua vida útil licenciada em 2024, e com cinco anos de antecedência, ou seja, a partir de 2019, nós aplicamos, fizemos a nossa aplicação junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear, à Autoridade de Segurança Nuclear Brasileira, para a extensão de vida. Fizemos o nosso requerimento e viemos trabalhando em cima, fundamentalmente, dado que Angra é uma almozinha de projeto americano Westinghouse, baseado fundamentalmente nas normas ligadas ao tema americano. A quinta prioridade é a preservação do projeto de Angra 3. A preservação tanto do patrimônio físico, ou seja, daquilo que já foi feito em termos de obras e de equipamentos, mas também do patrimônio intangível, ou seja, de projeto, de desenvolvimento de sistemas, sistemas de computer design, projetores desse tipo. Então, essa atividade, ela hoje está se encerrando, porque, como a gente vai ver na continuidade, nós estamos retomando efetivamente a obra, então, essa preservação, ela se encontra no seu final de atividade. Na sequência, nós temos a conclusão do projeto Angra 3, que nós vamos falar um pouco mais no final sobre isso, e o Ricardo detalhará mais na segunda palestra, que é toda a estruturação da retomada efetiva do empreendimento com a meta de entrada em operação comercial em novembro de 2026. Outros pontos associados existem no desenvolvimento pela empresa. É o aperfeiçoamento, a melhoria da nossa gestão de ativos, em especial com foco na regulamentação tarifária brasileira, um aumento, um esforço para o aumento da aceitação pública da energia nuclear, da qual nós participamos de grupos de todos os setores, todas as empresas e organizações do setor. O programa de inovação da eletronuclear, que está focado em três pilares, transformação digital, eficiência operacional e a gestão do conhecimento, como seis pilares desse programa de inovação. E é o fortalecimento da governança corporativa, que também é um ponto de bastante relevância nos nossos objetivos. Bom, primeiramente, ressaltar, primeiro, a operação, a extensão de vida de Angra 1. Nós contamos com uma forte cooperação, iniciou-se com o Fórum Brasil-Estados Unidos de Energia, US Brasil Energy Forum, US-BES, que foi iniciado em 2019. E, dentro do âmbito desse fórum, existe uma área voltada ao nuclear civil, conforme os americanos chamam, ou a geração elétrica nuclear. E nós fomos estabelecendo uma parceria, estreitamos laços com o governo americano e juntamente com as indústrias americanas, até que nós tivemos a boa notícia, relativamente recente, do que o Ex-Bank formalizou o financiamento, a aprovação do financiamento, o chamado Engenheiro Multiply Program, que é a parte de projeto, serviço de projeto para extensão de vida, num valor de montante de R$ 23,5 milhões, e o financiamento de longo prazo que se encontra em negociação. Isso aí, o Ex-Bank, se é contratado via o Banco Santander, com o Ex-Bank e Eletrobras, dando as garantias financeiras. Ora, isso é um ponto bastante relevante, porque há muitos anos, não sei exatamente quantos, o Ex-Bank não financia projetos nucleares. Então, esse projeto voltado à extensão de vida de Angra 1 é um primeiro passo, um novo passo, reflete uma nova política, tanto do governo americano, quanto nós, dessa aproximação que foi feita extremamente benéfica para ambos os países e ambas as indústrias. Para mostrar algumas imagens da transferência do combustível de Angra 2 para a UAS, a Unidade de Armazenagem de Combustível Usado a Seco, onde nós vemos aí as primeiras carregamentos do canister. Temos aí toda a preparação do canister dentro da contenção de Angra 2. e depois a colocação do canister no high track, que é o dispositivo que permite a saída de dentro da contenção do combustível canister do combustível usado. Temos aí a imagem do high track sendo já fora da usina, sendo colocado, sendo instalado no high storm, que é a sua embalagem de longo prazo. Algumas visões aí da transferência do high storm de lá de Angra 2 até chegar lá na área da armazenagem. Temos uma vista panorâmica da armazenagem com um high storm já instalado. Essa é uma visão também dessa unidade, da UAF, Unidade de Amazenamento a Seco. Então, acho que isso é uma... Foi um grande marco, uma primeira vez, todas as atividades pela primeira vez foram feitas no Brasil. e isso nós foi... A grande parte da implementação desse projeto foi feita sobre as restrições, as dificuldades, as preocupações complementares e adicionais que temos que tomar com relação à segurança sanitária do ponto de vista da Covid-19. Então, eu acredito ser uma grande vitória, um grande motivo de orgulho, não só para nós da elétrica nuclear, mas acredito que para todos os brasileiros. Vou falar rapidamente, dado que o foco da apresentação do Ricardo é o Programa de Aceleração do Caminho Político de Angra 3, eu vou falar um pouco da parte seguinte dessa e como é que ela se concatena com o trabalho do BNDES na estruturação financeira, econômico-financeira do empreendimento. O eletro-nuclear, por orientação do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, contratou o BNDES para a execução de duas fases de trabalho. A primeira fase, avaliação e a recomendação de um modelo de negócio para a conclusão de Angra 3. Isso aí foi concluído e foi levado à aprovação da CPTI, o Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos. Aprovado esse modelo, que nós vamos falar um pouquinho dele na sequência, o trabalho que vem sendo feito é a estruturação desse modelo de negócio aprovado, conduzido e concluindo da seleção de parceiros e todos os atos contratuais decorrentes. As principais atividades dessa fase 2 do BNDES que se encontram em andamento são a do Diligência Técnica, que envolve a documentação de projetos, preservação de estruturas e equipamentos, a construção já executada, uma assistência técnica na preparação do orçamento do EPC e avaliação do CAPEX, do investimento inicial e do cronograma de implementação. Também envolve serviços do Diligência legais e contábeis, assistência legal, do Diligência na área de licenciamento e meio ambiente, assistência financeira com reestruturação da dívida e lançamento de captação de novas dívidas e outros serviços associados. A resolução do CPTI, que data de junho de 2020, que dá base a esse trabalho, aprovou o relatório preparado pelo BNDES. Esse relatório define o modelo que separa os riscos entre o risco de engenharia e o risco financeiro, ou seja, existe uma estruturação financeira separada do contrato de ETC, um pouco diferente do conceito original onde se buscava um sócio. Dessa vez, a gente vai estar dividindo os riscos, reduzindo os riscos individuais e caracterizando eles com muito maior profundidade. O Conselho Nacional de Política Energética vai monitorar a evolução do projeto e a implementação do modelo é o início dessa fase 2 que se encontra em andamento. Posteriormente a isso, o governo brasileiro, o parlamento brasileiro, aprovou, promulgou uma lei de 14.120, onde alguns aspectos de crucial importância do desenvolvimento de engenharia ficam determinados do ponto de vista legal. O primeiro é a responsabilidade do Conselho Nacional de Política Energética para garantir a concessão e autorizar a contratação da energia de Angra 3. A concessão será feita por 50 anos com a possibilidade de extensão de mais 20, mas o contrato de venda de energia terá uma duração de 40 anos, a sua primeira versão. o preço de venda da eletricidade gerada por Angra 3 vai ser derivado dos estudos feitos pelo BNDES e deve considerar primeiro a viabilidade econômica do projeto, evidentemente, o seu financiamento dentro de condições de mercado, o preço deve ser razoável, obviamente, o preço deve ser tão baixo quanto possível considerando essas condições. Esse preço será periodicamente ajustado pela inflação e pelos custos de combustível e os eventuais ganhos de competitividade durante o processo de bidding, de processo licitatório tanto para a parte financeira quanto para o EPCista, deverá ser incorporado a esse cálculo da... a esse estudo feito pelo BNDES para definição do preço de venda contratual. Esse é um fluxo de atividades desse caminho do BNDES. Nós estamos agora justamente na situação onde o BNDES está contratando consultores para fazer os serviços que eles chamam no jargão deles de serviço tipo A, que são os serviços do Diligence na Fereza Técnica, o serviço tipo B, que são as do Diligence na Fereza Jurídica, e do tipo C, que são toda a estruturação financeira da captação de recursos para a conclusão do empreendimento. Bom, foi uma passada bastante rápida, eu dei uma visão global da situação, mas eu acho que o ponto mais relevante desse webinar hoje é a fala do Ricardo, onde ele vai apresentar aquilo que nós chamamos de plano de aceleração do caminho crítico do empreendimento. E de onde vem esse plano de aceleração? Essa sequência do BNDES que eu mostrei aos senhores, ela prevê que essas licitações, essas contratações para, tanto do EPSista, para a conclusão da obra, quanto do financiamento, se ocorreria no final de 2022. Ora, se, no final de 2022, significa que o trabalho efetivo seria iniciado em 2023. Ora, dentro do cronograma a nossa meta de entrada e operação comercial em novembro de 26, não seria viável aguardar essas atividades do BNDES para dar partida. Então, se priorizou o pacote de atividades indispensáveis que fazem parte do caminho crítico e foi iniciado a execução desse plano ano passado com financiamento da Eletrobras para tocar essas atividades antes que esteja concluído ainda as grandes contratações que virão do BNDES, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de construção e montagem. Então, esse é o objetivo do plano, atingir a meta de novembro de 26 como entrada e início da operação comercial e é sobre isso que o Ricardo na sequência vai comentar. Agradeço a atenção de vocês, fiquem à disposição para qualquer questionamento ao final da apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo, agradeço a todos e a sua apresentação. Gostaria de introduzir aqui, apresentar a vocês o nosso segundo palestrante, doutor Ricardo Luiz Pereira dos Santos. Ele é doutor em planejamento energético pela COP e UFRJ, mestre em administração pela Florida International University, pós-graduado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas e tem MBA e executivo na COPAD. Com 36 anos de experiência na indústria nuclear brasileira, iniciou sua carreira na Eletrobras e Eletronuclear em 1980 em Angra 1, tendo assumido cargos técnicos e gerenciais também em Angra 2 e 3. Participou do comissionamento e dos primeiros anos de operação comercial de Angra 1, foi responsável pela partida de Angra 2 como gerente de operação da usina e posteriormente foi superintendente da operação de Angra 3 e atua como diretor técnico desde fevereiro de 2019. Doutor Ricardo, eu lhe passo a palavra e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, obrigado, Celso. Assim como foi solicitado, eu fiz a apresentação em inglês, então agora peço licença a todos e passo a transmitir a minha apresentação em inglês. Então, once again, boa tarde, boa tarde, para as pessoas nos Estados Unidos. e a minha apresentação Obrigado, Celso Cunha por ter invito para estar aqui hoje. E eu também gostaria de agradecer todos os participantes por estar aqui. Eu espero que todos vocês e suas famílias estão segredos e健康 neste período de tempo que estamos experiencing. Nós vamos para falar sobre o Angra 3 aceleracion plant, mas, de fato, eu gostaria de ter essa oportunidade de usar dois ou três minutos para falar um pouco sobre Angra 3. Angra 3 é a KVU design for roots pressurized water reactor plant with 1405 megawatts of power. And we are talking about one plant that has Angra 2 as a reference plant and Angra 2 is a 1350 megawatts. So in accordance to our industry principles that we search for excellence in nuclear safe but also in terms of productivity we are evolving the Angra 2 project to have a tree in the grid as our president mentioned in 2026 not only increasing its capacity in reference to Angra 2 but in addition to that improving some safety issues in the plant in accordance to the normal standard of our industry and in especially related to the digital INC so what we do expect is although Angra 2 has had a very impressive performance even in terms of safety but also in terms of electricity production our vision our expectations to have Angra 3 is still in a better standard than we have Angra 2 and we implement all the efforts to have it done so I I'm going to share the presentation okay so okay so we are talking as our president said we are going to talk about the acceleration plan Angra 3 acceleration plan but to talk about the acceleration plan as Leonan said it's important to understand what is behind and my idea is to make a presentation as much objective as possible trying to first to show all of you our strategy the strategy that we have in place to have the plant connected to the grid in 2026 and why I have to mention that because in fact the acceleration plan is consequence of this strategy as Leonan mentioned so the first thing is to understand the strategy and then we can talk about the acceleration plan first is like here is a disclaimer that is standard in this kind of presentation and then we are going to move to the progress that we have nowadays in we have to understand that in 2010 and you can see some pictures in the left side we had a total progress of 32% and then we started a lot of activities we spent about 7,6 billions of AIs and we had one development of about 62% so nowadays as you can see in this picture we have 62% of total progress mostly and you can see on the right side of the slide the engineering is not only not yet 100% and the civil construction as you can see the reason I am pointing out this development in terms of the engineering progress and the civil construction is because it's totally related to acceleration form so what we expect from our one is to conclude the plant as we have said in 2026 and we expect to have additional financial resource in terms of 17 billions of reais and this value is updated in accordance to the actual currency and a little bit a very short summary I think Leona mentioned already a little bit but I think that is important for you to understand that we interlude the civil construction in 2015 mostly due to a lack of financial resource and in 2018 we received the indication from the government to go ahead with let's start study to make it happen and at that time there were some preconditions established by the government that the idea would be that the government would not put any penny any cash in this project so our study our study established started from these preconditions so we would have to find a model without using financial resource from the government and we start developing with some consultant companies some models to have it done and it's clear it was included the project was included in the government investment partnership program and we have a lot of movement just like approving some tariff of reference to say hey it's feasible it's not only technically but also economically feasible and it happened in 2018 in 2019 and at the end of 2019 it was decided that BNDS that is a development bank here in Brazil this bank would evaluate the model that we have already started a little bit to confirm or to identify another model you have to take in mind as I mentioned before that at the precondition that we had is that the government was not supposed to put any money to conclude the tree these models that we have identified were models where it would be necessary to have partner inside the network nuclear so it would not be a contract it would be a partnership so we would have to change the composition of the company to have one partner on board that necessarily would have to have either the competence technically speaking to conclude the plan but also the capacity the financial capacity to support the conclusion of the plan so these were mostly the models that we had identified a partnership model and we made a verification a market sounding with some companies that were interested in this partnership but during this meantime it was decided to have the development bank on board and they evaluated these possibilities in terms of the model and concluded that these were not the best model to follow and proposed to the government another model so in this new model we would not have a partnership anymore but we would have one company contract an EPC contract an EPC company contracted to finalize the plant itself an EPC and also a financial institution that would support financially the conclusion of So it was submitted to the government it was submitted to the different levels of governance and it was decided to come back and to review these preconditions that were established in the past and the government decide okay let's go let's go ahead let's follow these new models let's forget these partnership models that we have considered in the past and let's follow the proposed model model established by BNDES that is what Leonel mentioned that is being built right now by BNDES that intends to have either the EPC company contracted in 2022 as well as the financial resource institution a group of institutions whatever also contracted in 2022 so when we talk about having an EPC company contracting 2022 what happened is that due to the mobilization and considering that we are going to have necessarily an international company we start thinking about this possibility and say hey what are going to do during this meantime so the acceleration plan came from this reality was we are going to have the EPC company mobilized at the end of 2022 or into 2023 sorry we decided to analyze the possibility to have an acceleration plan in place to prioritize and to expedite the critical path of the project so this is the idea behind the acceleration plan do not keep just waiting to arrive rather than that to expedite to take actions to expedite the critical path to ensure that we can have the plant connected to the grid in 2020 so this is the idea behind the the acceleration plan and we have already discussed about the development bank of Brazil in terms of technical diligence that they are planning to do and they are contracting a company and also financial legal steps that we already mentioned and we expected to have the signature of both contracts in 2022 and then we come back to the acceleration plan what is the motivation as I mentioned to you the motivation is very simple do not wait for the EPC company to be on board the motivation is to expedite the critical path activities while the EPC company is contracted is to push the critical path is to move ahead with the project and then we sit down we analyze all the project of angra tree in general in especially the critical path and we realize that we identify that should be successful in this intention we would have to move forward in the civil construction in especially the most important and when I say important I say related to the magnitude in terms of civil construction reactor building safety buildings so we would have to move forward in this civil construction activity including closing the reactor building including closing the reactor building and besides that what is necessary in accordance to the is to also to push some critical services and supplies that I'm going to show to you what we are talking about so it doesn't make sense just to think about the civil construction it's okay it's important it's essential but we need to have some services and supplies in place to accomplish our goal so what we are talking financially speaking here in terms of the acceleration plan we are talking here about expenditure of about 6 billion reais during this period to push the critical path so if you remember from one of the first slides here we are talking about 17 billions to conclude the plant and from the 17 billions 6 billion is specifically related to the acceleration plan and besides the civil constructions and we have to take in mind that the erection needed here is for example the polar crane the structure that I need to have directed during the civil construction I am not going to do anything that is not directly needed to have the civil construction in place it's a necessity so example the polar crane from the containment building is a precondition to close the reactor building so I have to do it so most of the acceleration plan is civil construction it's clear but I need to have some erection done otherwise I cannot proceed I cannot evolve besides that and I come back for one of the first slides that I mentioned to you that we have something about 84% of our engineer design already done already finished so we still have a gap so although we have chosen this building not only due to the importance but also because we have all the design because you have to have in mind that it's clear that we want to minimize our risk we want to minimize the perception of risk from the EPC company also to reduce our cost we do not want only to accomplish 2026 we want to reduce the risk of the project and reduce the risk perceived by the EPC because as a consequence we're going to have a reduction in the cost of the plant so to reduce the risk we choose the buildings that we have already the project the design already finished so no problem about it but it is true that to have VPC company here I have to push the remaining design that I still need to finish and so this is a kind of sense that I have to prioritize during the deceleration plan and this is the reason why I am emphasizing here the electrical mechanical design complementation because we are in a hurry to contract a company to finalize this design to minimize the risk perceived by the EPC company and one additional company although we use the words of an EPC company just to make it clear the engineering is already almost done as I mentioned to you the civil constructions that will be in charge of the EPC company will be minimized because as I mentioned to you most of the buildings at least the most relevant the most significant buildings will be included in the acceleration of that and the procurement is already done so the EPC is a kind of abbreviation that we use because it's recognized by the market but does not mean that the company that will be contracted will perform this standard EPC company strategy or principles due to the condition of when the C company arrived another aspect that I think that is important to mention in terms of the acceleration plan is that as I mentioned to you in 2015 when we stopped this construction we had already in place many contracts to supply different components to the plant included safety related components so we are talking about all heat exchangers from the plant in especially the heat exchanger we are talking about tanks we are talking about pumps we are talking about heat exchange from the primary system from the secondary system and from the auxiliary system and these contracts were interrupted and we have to resume these contracts again and this is a challenge for us because we have been facing a new market conditions in special due to the pandemic so it's a huge challenge to resume most of this contract in especially due to the pandemic the situation of the market and many companies left the market some of them are still in the market but with their competence reduced it so this is a challenge for us and again we are talking about all heat exchanges and some other components just like fans elevators cables the renegotiations are ongoing but our main concern and our priority in terms of this old contract our main priority is related to the heat exchanger in especially due to the time to have this manufacturing in terms of the services contract what we are talking about in the acceleration plan is as I mentioned already before the construction the electrical mechanical the civil design and here we have some additional information that I haven't mentioned before that is the simulator so we have to expedite the acquisition of the simulator including the building for the simulator we have already implemented different actions to have international bid to have the simulator for angry that we contracted and also we have already taken some initiative to contract the design and the construction of the building here the most important it's clearly the simulator because I need to have time to train the control operators to have them available for the plant startup and before that for the fuel load and I also would like to mention as we used to use these owners engineers as a kind of engineers to support us in the control and the performance of many activities as you know during this big project the structure of the company is is not able to support the magnitude of all the activities that are necessary to be done during these short periods and so we need to contract specific sets to support us in managing and conducting and controlling all activities to constructions erections commissioning whatever so these are our priorities and we are working and have different deeds in the market to support us in all these activities that I have mentioned to you so a short summary here the goal is to have under three connected to the Brazil degrees in 2026 the Brazilian Development Bank is working to support us in implementing the new business model and this company that we used to call an upc but I already explained to you that is not a very precise word but I guess it was possible to explain what is behind so we expect to have this company and financial support contract in 2022 what leads to have DPC mobilized let's see at the end of 2002 or 2003 let's see most probably 23 the acceleration plan in fact started last year and here would like to give you additional information that Electrobras has ensuring all the financial report to push ahead the acceleration plan so we do not have any problem with financial resource availability so we have the green light to proceed and this is what we have been done here the civil construction we have the bid published it's in the market and we have several sets being prepared to be submitted to the market in the short term and some many 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 supply contracts we have been negotiating and we expect to also to succeed and if we cannot do that we would have to make a new bid a new contract to have this supply contracted so I hope that it complies to your expectation and I thank all of you for your attention once again thank you Celso I come back to you very thank you Ricardo for the beautiful presentation I think it was very clear we are all anxious to see this work with all the importance it deserves and I would pass direct to the questions please 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 your questions through chat Caso alguma pergunta não possa ser respondida na data de hoje, porque temos um limite de tempo estabelecido, elas serão respondidas posteriormente a vocês. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta que eu recebi aqui do Petro Notícias, que diz o seguinte, e eu acho que ela está endereçando mais para... Me parece que é mais para você, Ricardo. O Petro Notícias tem publicado matérias desde setembro mostrando uma desorganização no preço do aço. Ontem mesmo chegaram a incríveis 150% em 12 meses. Esse descontrole poderá incluir aumentar os custos de Angra 3? E como a eletronuclear pretende administrar esses aumentos no orçamento provocados pelo aumento de insumos? O Celso, obrigado pela pergunta. Sim, é verdade. Inclusive, nós estamos no momento revisitando o orçamento da obra civil em função dos efeitos da pandemia. Então, nós estamos revisitando esse orçamento. Todos sabem que nós temos uma contratação na praça como abertura das propostas previstas para o dia 20. Então, nós estamos falando na semana que vem e nós estamos reavaliando, em função da pandemia, esses custos. E, se for necessário, nós adiaremos a abertura dessas propostas se nós acharmos que existe uma variação significativa entre o orçamento que nós estabelecemos na obra civil e o que o mercado está indicando atualmente, nós alteraremos o prazo e modificaremos a nossa orçamentação para a conclusão da obra civil. Quanto às ações que vão ser tomadas, eu espero avaliar essa situação sabendo o tamanho do problema, se realmente isso existir. Porque temos que ver qual o impacto no orçamento para efetivamente ter a solução. Quer dizer, qualquer coisa que eu fale hoje com relação às soluções adicionais em função do aumento do aço, do aumento do concreto, do aumento do cimento ou do aumento da brita, eu acho que seria um pouco prematuro. Eu espero aguardar e, no momento adequado, em função do efeito, do impacto que ocorrer, se ocorrer, eu me predisponho a conversar com todos os interessados e esclarecer qual o impacto que terá e como esse impacto será contornado. Ok? Ricardo, obrigado. Dr. Leonar, tem uma pergunta aqui. Will the electricity demand support the output for Anga 3 when it is placed in service? Ricardo, acho que a conexão do Dr. Leonar caiu, você... Não, não, estou aqui. Ah, ok. Estou aqui. Bom, vou responder em português, é só dar trabalho à tradutora, então. Na realidade, essa pergunta é justamente o oposto nessa situação. A energia de Anga 3, ela já é demandada hoje e ela está sendo substituída por termodeticidade de um preço muito superior, não é? E, particularmente, nesses anos, nesse ano hídrico difícil que nós estamos enfrentando, não é? Então, o ponto que se coloca é essa discussão do preço de venda de Anga 3, de energia de Anga 3, é sempre recorrente essa discussão, muitas vezes se equivoca quando essa discussão sobre o preço da energia de Anga 3, ele fica focado na comparação desse preço com o preço de outras alternativas, por exemplo, energia eólica, ou energia solar, ou qualquer outro tipo de energia. Porque, na realidade, o sistema elétrico com altíssimo grau de interligação, como é o caso do sistema elétrico interligado nacional, ele tem um custo total que é rateado por todos os usuários desse sistema. Ora, as simulações, qualquer simulação que possa se fazer dos anos anteriores e demonstra de uma forma clara que a introdução da energia de Anga 3, se ela já estivesse operando, abaixa o custo total do sistema. Porque, justamente, ele abaixa porque ele desloca energias térmicas mais caras que são necessárias de despacho por causa dos regimes hídricos mais ou menos desfavoráveis. Quanto mais desfavorável o regime hídrico é, mais a energia de Anga 3 baixaria o custo total do sistema. Então, o problema da demanda do futuro, lá em 2026, 2027, que entraria em operação, já existe hoje essa demanda. Se ela estivesse operando hoje, ela estaria muito bem colocada dentro do sistema, baixando os custos. Em 2026, a situação ainda vai ser mais aguda do que é hoje, tendo em vista que as perspectivas de regimes hídricos não são das melhores para o futuro. Existe uma tendência de longo prazo que se observa de que não se pode... As médias já vêm baixando ao longo do tempo. Então, se a pergunta sobre a demanda, demanda não falta. O que está faltando é a energia firme. Exatamente. Energia de base no sistema de interligação. Doutor Leona, tem uma pergunta aqui em seguida, se a primeira carga de combustível está incluída no orçamento de R$ 1,5 bilhão de reais. R$ 1,5 bilhão de reais? Não, a carga de combustível não faz parte do programa de aceleração do caminho crítico. A carga de combustível está no custo para concluir a usina, a conclusão que parte dessa carga já foi fabricada. Então, ela está incluída no CAPEX do empreendimento, mas não no programa de aceleração do caminho crítico. Ricardo, tem uma outra pergunta aqui. Se você poderia detalhar um pouco mais os contratos de serviço de curto prazo que você menciona no teu último slide, e se será divulgado uma lista de serviços para as empresas se prepararem, como pretende contratar os serviços, principalmente de Owner Engineer? Celso, eu estou entendendo que a pergunta é relacionada ao slide 10, onde eu falo dos contratos de serviço. E aqui, então, indo um pouco mais no detalhe, primeiro, falando da construção civil. Então, aqui nós temos a parte do edifício do reator, principalmente a parte do edifício do reator. nós temos a parte do edifício da água de alimentação de emergência, nós temos a parte do edifício auxiliares do reator. Então, como eu mencionei, são os edifícios mais importantes da usina. Então, o que significa isso? Significa que eu tenho, e aí eu já respondo a questão abaixo do projeto, eu tenho os projetos de obra civil desses prédios. Então, o projeto, quando eu falo embaixo do implementação do projeto civil, é o que falta para a construção da usina. então, não estão incluídos os principais prédios, são os prédios periféricos. Então, essa é a questão do lado civil. A parte eletromecânica, que falta alguma coisa em torno de 15% para fazer, aqui nós estamos falando do projeto eletromecânico dos sistemas da usina como um todo. então, aqui nós estamos falando de tubulação, estamos falando de suporte, estamos falando de tanque, estamos falando de válvulas, estamos falando em 3D, estamos falando em layout, esse é o escopo do projeto eletromecânico que nós estamos contratando e que também logo, logo, será submetido ao mercado. o simulador, eu acho que não tem muito o que detalhar, o simulador é uma sala de controle similar à de Angra 3 e, logicamente, muito parecido, entre aspas, com a de Angra 2, mas, observe, a sala de controle de Angra 3 é completamente diferente da sala de controle de Angra 2. A interface homem-máquina na sala de controle de Angra 3 é completamente digital, Angra 2 não é. Então, quando você olha os sistemas, quando você olha os modelos de simulação, quando você olha os sistemas de simulação do sistema primário, da contenção, ok, são sistemas padronizados que você adapta de um jeito ou de outro. Agora, a interface homem-máquina é específica de Angra 3 e eu diria o Alphakine é TaylorMade. Então, essa licitação vai ser específica. O prédio é um prédio de simulador, como todos devem conhecer, no ar-condicionado, normal, um prédio comercial, nada de especial. E esses contratos de serviço, de prestação de serviço de engenharia, sim, esse eu posso detalhar um pouco mais, eu já falei que isso é para dar musculatura na gestão do empreendimento e, na realidade, nós estamos preparando fundamentalmente três editais para submeter ao mercado. Um relacionado a todo o sistema para nos ajudar a gerenciar a obra civil e montagem. Então, esse é um serviço de engenharia importante. Na realidade, nós estamos falando aqui, quando a gente fala de obras de engenharia, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade da pergunta, que me dá a oportunidade de esclarecer, nós estamos falando de três contratos, ou, para nos auxiliar uma prestação de serviço aqui no gerenciamento da obra, e aí eu estou falando do gerenciamento da obra civil e da montagem, que eu falei anteriormente, nós estamos falando de um outro contrato, que é um contrato associado em especial a parte do controle de qualidade, que todos sabem que na área nuclear, o controle de qualidade é um pré-requisito de norma, e não seria diferente no caso do Brasil, a Comissão de Energia, Nacional de Energia Nuclear, ela é muito consistente nesse aspecto e bastante rígido no nível de exigência, como tem que ser, como a IRCE é também, e como sempre pautou as ações desde a época de Angra 1 e Angra 2. Então, lembrando, primeiro, o contrato de prestação de serviço, suporte de engenharia no gerenciamento aqui da obra e da montagem. Segundo, suporte de engenharia no que diz respeito ao controle de qualidade de todas as atividades. Aí, aqui nós estamos falando da OCA, aqui no campo, nós estamos falando da fabricação dos componentes de segurança, que tem uma série de inspeções a serem feitas, ensaios que têm que ser verificados, e o terceiro que nós temos é o específico para auxiliar a engenharia na conclusão dos projetos de engenharia sendo contratados, como eu falei, tanto no que diz respeito ao contrato eletromecânico quanto no contrato civil. Então, são três contratos de prestação de serviço para nos auxiliar como parceiros nossos, apesar de serem contratados, na fiscalização e na gestão dessas três importantes atividades. Obrigado. Doutor Leonan, na sua apresentação sobre o top 10 da Eletronupia, o senhor menciona projetos de inovação de P&D como prioridade dentro dos top 10. E tem uma pergunta aqui feita no sentido de que o empreendimento de Angra 3 existe previsão para incentivar P&D durante a construção da usina ou pós-usina? Eu entendo que o tema P&D perpassa a empresa inteira, não é uma coisa associada à Angra 3 especificamente. Nós temos aí até hoje, coincidentemente, eu estava gravando uma mensagem da abertura da entrega dos prêmios da Olimpíada da Inovação da Eletrobras, onde a eletronuclear teve um número bastante significativo, se destacou de projetos selecionados, o resultado vai ser dado em breve, mas o fato é que é uma política do grupo da Eletrobras que incentiva o desenvolvimento e nós estamos fazendo isso ainda mais porque nós operamos a central Mirante Alvaro Alberto. O Mirante Alvaro Alberto é o patrono da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Pessoa de uma grande visão que lá no final da década de 40 já visualizava a importância da ciência e tecnologia no desenvolvimento econômico e social dos países. Coisa que hoje é óbvia, mas naquela época não era tão óbvia nem sistematizada. Então, nós temos feito, por exemplo, um tema bastante quente, vamos chamar assim, na área de pesquisa e desenvolvimento que nós estamos participando ativamente em parceria com o Fulno e o Fímen é a produção de hidrogênio. Nós temos, nós produzimos hidrogênio, nós temos hidrogênio como subproduto de alguns processos específicos dentro da usina que poderão ser aproveitados num projeto de uso de hidrogênio. Esse é um exemplo, mas fora isso, nós temos vários outros projetos de inovação, de pesquisa, desenvolvimento e inovação e nós, como foi colocado lá nos top 10, é uma prioridade que foi introduzida esse ano, no top 10 desse ano, que não fazia parte do top 10 do ano passado, já eram outras coisas que já foram alcançadas. Então, com certeza, esse tema tem um grande futuro na empresa, mas não necessariamente ligado especificamente à Angra 3, né? Angra 3 logo dá escala a essas atividades e aí se sente positivo. Doutor Ricardo, os serviços de inspeção pré-serviço, eles vão ficar a cargo do futuro epsista? Negativo, negativo. A responsabilidade é da eletronuclear. Ok. Se você me permitir, eu gostaria muito de responder aquela pergunta que foi feita, inclusive por alguém estrangeiro sobre apoio público para o nuclear no Brasil. Por favor. Tem uma pergunta aqui. Is there a public support for nuclear in Brazil? It was made by Stephen Kraft. Eu acho que essa pergunta paira na mente de todos, né? Eu acho que importante, eu busquei, porque bem recentemente, né? A coisa de meses, né? Dois meses, no máximo, nós concluímos uma pesquisa nacional, incluindo todas as capitais brasileiras, né? Então, é uma pesquisa de opinião, né? Bastante ampla, né? Mas eu vou repetir aqui, eu acho que será novidade para muitos de vocês, não só para quem está perguntando, mas para todos, né? a pergunta, você é a favor ou contra o uso da energia nuclear na produção de eletricidade no Brasil? Essa foi a pergunta. Os resultados dela são, sou contra, 37%, sou a favor, 48%, não sabe, não respondeu, 15%. Isso dá ideia que a gente tem uma favorabilidade bastante razoável sobre esse ponto de vista. Agora, por outro lado, uma outra pergunta que também nos abre um grande caminho de trabalho a ser feito e, por isso, ações no sentido da melhoria da aceitação pública fazem parte do nosso propósito, é a pergunta, você tem medo da energia nuclear? Resposta, né? Não, 43% responderam que não tem medo da energia nuclear, mas 54% responderam que sim, que tem medo da energia nuclear. 3% não sabe ou não respondeu. E essas duas respostas parecem até um pouco contraditórias, né? Porque tem medo, muitos dizem que tem medo, consideram, mesmo assim, consideram, são a favor do uso dela na produção de eletricidade no Brasil. Ou seja, em última palavra, em resumidas palavras, eu acho que o campo de aumento, de ampliação da aceitação pública nuclear no Brasil é muito grande, porque existe um grande desconhecimento. É o que a gente anota, verifica pela própria pesquisa, né? Então, os forços nesse sentido são necessários e eles vêm sendo feitos de forma coordenada com outras entidades do setor nuclear, como a própria BIDAM e os associados da BIDAM, mas também os órgãos governamentais associados, em especial o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear BIDAM. Muito obrigado, eu queria, estamos chegando ao fim, aqueles que não tiveram as suas perguntas respondidas, por favor, as encaminhem, que depois providenciaremos as respostas. Estamos chegando ao fim. Eu queria aproveitar, lembrar a todos que no período de 27, 28, 29 de julho, nós estaremos com o nosso evento Nuclear Technology Trade and Exchange, são três dias de evento, contaremos com muitas apresentações, são para mais de 60 apresentações durante os três dias, vão ser muito intensos, perpassando não só pelos temas de geração de energia, fomento, captação de recursos, medicina nuclear e radiação. Então, todos convidados, acompanhem as nossas redes, que estaremos mantendo todos devidamente atualizados. Doutor Ricardo, doutor Leonan, mais uma vez, muito obrigado pela apresentação de vocês, acho que foi muito esclarecedora, pedimos desculpa pela falha do sistema do Zoom, que foi contratada para 500 pessoas, mas eu não sei porque ele só deixou 100 pessoas entrar, mas, independente disso, estávamos transmitindo ao vivo via o canal do YouTube. Então, todos que não conseguiram entrar puderam assistir via o canal do YouTube. E todo o material, todo o debate aqui estabelecido, ele estará disponível nas nossas redes sociais nos próximos dias, para que vocês possam assistir novamente. Doutor Leonan, suas considerações finais, antes que encerremos? Bom, acho que foi uma excelente oportunidade de debater, de compartilhar com todos interessados na indústria nuclear o tema do Angra 3, eu acho que a gente tem que ressaltar que a Angra 3 tem uma retomada das obras de Angra 3, além do seu valor de perfil, dessa energia tão necessária ao país, energia firme, limpa, necessária e dispensável ao país nesses próximos anos, ela também tem um efeito extremamente positivo na retomada do crescimento econômico, tendo em vista que é um empreendimento que tem uma relação muito grande em relação ao aumento do PIB, investimento, em relação ao investimento ao aumento do PIB, ou seja, o investimento tem um efeito multiplicador muito positivo e é uma situação que o Brasil afeta, enfrenta de recuperação dos impactos da pandemia, ela tem um papel fundamental, tanto é assim que existe uma expectativa enorme na região onde nós estamos implantados, aonde, abrindo o parênteses, existe uma elevada aceitação pública do empreendimento, no sentido da retomada na geração de emprego e renda que trará para a região. Então, agradeço a todos a atenção e vamos continuar conversando sobre esse tema e sobre outros temas associados ao nuclear que sejam de interesse de ter. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo, suas considerações finais. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos, ficarei muito honrado de receber algumas questões adicionais e farei o de melhor para responder a todos, pode ter certeza. Desejo que todos fiquem bem e seguros nessa situação de pandemia. Até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Agradeço a presença de todos. o outro. uage... Oador... Ocoin... Odo... 11... Oorden... O kan... O medicamento... O indifferent strategia... Asseo... O Brasil...